Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Agora melhorou? Está chegando aí. Estão me ouvindo? Olha só que coisa... Madonizar! Mas você não vai falar. Ah, ele vai usar o microfone. Live do Carl é tecnologia pura. Como é que está o som, pessoal? Continua sem áudio, mas agora vocês estão ouvindo. Mas é porque você ligou a saída na caixa, não? É assim mesmo? Ele está pegando o som aqui da caixa. Vocês estão me ouvindo? Quem está ouvindo bem? Diz ROU. Olá! Aperta 1. Quem está ouvindo bem? O som beleza? Quem foi que falou o som beleza? Opa! Balani! Olá! Como vão? Está ok agora? Que imagem e comentagem está beleza aí também? Vocês estão ouvindo a gente? A gente está aqui para ficar mais equilibrado. Tudo jóia, pessoal? Olá, gente! Opa! Finalmente! Vai ser complicado de conseguir ler os nomes de vocês, tá? Mas se vocês escreverem em caixa alta para a gente vai ser bacana, tá? É, pessoal! Escreve em caixa alta para a gente. Vai ajudar bastante. A gente vai entender que vocês não estão sendo mal educados com a gente gritando. Ninguém está gritando. É porque para nós vai ser mais legal. Beleza! Adriana! Caixa alta! Estamos conseguindo ler você! Agora sim! Show de bola! Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas! Nosso live hoje é especial. Estou aqui com o queridíssimo Leonardo Costa. Veio nos fazer uma visita aqui no Instituto Procé e participar deste FAN, Filosofia Antes da Meia-Noite, tá certo? E hoje, como vocês sabem, o tema é felicidade, hein, galera? Felicidade. Com um toque especial, né, Léo? Você vai falar, vai puxar mais para a linha da questão da energia monetária, do dinheiro, da força desse aspecto financeiro dentro das nossas vidas, no quesito felicidade. E aí a gente perguntaria já de antemão, dinheiro traz felicidade? É uma boa pergunta, né? Dinheiro traz felicidade. Vamos conversar sobre isso? Quem acha que o dinheiro traz felicidade? Primeiro, vocês estão vindo de onde aí, só pra gente saber? Alguém chegando novo na sala? Botucatu, bacana, deixa eu ver. Os nomes realmente Natal. A gente só não consegue ler os nomes, mas a gente consegue ler as cidades. Solange, Natal, queridíssima. Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Salvador. Bacana, bacana, bacana. Nós estamos aqui em Salvador e falando com vocês do mundo inteiro. Dias D'Ávada, Brasília, Berardo. Jota Júnior, grande amigo. Pera, Fortaleza, Petrolina, Brasil. Praia de Buraquinho. Olha que legal. Rio de Janeiro, sou nova na sala. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Gente, traz a possibilidade de potencializar as situações que produzem contentamento. Sim, é como se a gente pudesse estar falando a respeito não do dinheiro em si, mas do que ele pode gerar, do que ele pode proporcionar. A gente está querendo entrar por essa linha também, né, gente? A gente não está falando de acúmulo do próprio elemento dinheiro, mas do que ele pode proporcionar. E aí, ele traz felicidade? Quem acha que dinheiro traz felicidade? Coloca um. Quem acha que ele não traz? Tecla dois. Põe dois aí, só pra gente ter uma noção de como é que está essa sala. Oi, Milena. Bem-vinda. Boa noite. Obrigado por compartilhar. Ai, gente, que bacana. Seja bem-vinda e bem-vindos todos os que estão vindo através de você. Opa, um... A Adriana também compartilhou com os amigos. Bacana, gente. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. E é confiança, hein? Compartilhar a nossa live ali com o seu grupo. Isso é confiança. Obrigado, hein? Agradecemos bastante. Dinheiro é o elo entre você e as experiências. Olha só. Traz tranquilidade. Depende. É, deu nota 3 ali. Nem um, nem dois. Nem um, nem dois. Depende de uma boa resposta filosófica, tá? Sandra Marinho também está chegando ali. Seja bem-vinda, Sandra. Bacana vocês escreverem em caixa alta e dizendo de onde estão vindo, porque aí a gente pode conversar. Olá, boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Tá certo? Dinheiro traz alívio, se usar o sabedoria. Então, trabalho e felicidade que é interna. Ok, ok. Ok. E aí, Léo? Suas pesquisas dentro de coaching, dentro da terapia, as coisas que você vem fazendo, você também que é professor. Então, o que você tem pesquisado a respeito desse tema? Vamos começar a dividir com o pessoal enquanto todos estão chegando ali. É o bairro de Amaralina. Seja bem-vindo. Minas Gerais. Alguém perguntou o que é isso. Essa é uma live, uma transmissão, né? Boa noite, galera. Abraço para o João Pessoa. Opa, um grande abraço. Cheguei, Léo. Não conseguimos ler. Olá, sua marca um sucesso. Grande Robson. Bem-vindo, querido. Sejam todos bem. Hoje estamos todos sendo recebidos pelo caríssimo, pelo caloríssimo, queridíssimo, calma, as carinhas aqui. Antes de tudo, né? Você me fez uma pergunta. Eu queria agradecer pelo convite. Me sinto extremamente honrado. Estava um dia no Periscope e começando as minhas experiências com o Periscope e encontro o Carl falando de ele com um quadro, ele com um quadro. Não sei se foi aqui, mas ele com um quadro. E ele escrevia, né? E eu, poxa, que legal. E eu tinha escolhido exatamente esse tema da jornada do herói para poder trabalhar, né? E o que eu achei interessante é que ele tinha um background muito bem formado nisso, né? Ele conseguia passar todo um conhecimento importante com muita clareza, com muita eloquência. E aí eu fiquei fã de cara, né? Porque eu já gostava do tema e, então, todos os dias pela manhã, você fazia as transmissões e eu ficava lá, acordava e ficava ouvindo, né? E aprendendo cada vez mais sobre aquilo que eu estava fazendo na prática. A minha ideia sobre a jornada do herói foi usar um background para um trabalho de transformação que eu faço, né? Que eu já vinha fazendo, né? E que, na verdade, eu tinha passado por ele antes. Eu tinha passado por ele antes. Oi, 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 oi. Então, eu tinha passado por ele antes, né? Quem não passou por processos de transformação na vida? Então, durante os meus processos, eu vi que era possível mudar aquilo que a gente acreditava que era impossível. Então, eu busquei as respostas para isso e um método que fosse possível compartilhar com as pessoas e descobri o Body Mind Talk, né? Que é uma técnica, um método de psicologia energética. E quando eu descobri esse método, eu já tinha tido, assim, uma conversa muito séria com Deus e falei, poxa, eu abri mão de tantas coisas, coisas e já tem cinco anos e até agora nada, né? E então, eu encontrei exatamente um curso que falava sobre dinheiro. Eles tinham... A gente não conseguiu ler, Robson. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, todos. Deixem essa live. Travou? Será que já voltou? Será que travou para muita gente? Ou é Adriana, né? Seria uma boa... Bom, essa ideia de ter métodos é algo muito importante para nós seres humanos, né? De nós encontrarmos metodologias que nos ajudem na busca daquilo que queremos. Inclusive, uma das linhas de trabalho que eu faço é dentro da PNL, não sei se vocês conhecem, que é a Programação Neurolinguística. E a Neurolinguística desenvolve métodos para ajudar as pessoas a usar melhor a sua mente, o seu cérebro, e poderem chegar onde querem chegar. Então, se a gente encontra ciências e cientistas que se debruçam sobre doentes para descobrir algo sobre a doença, a Neurolinguística se debruça sobre pessoas excelentes para descobrir algo sobre a excelência. Então, estudando pessoas que funcionam muito bem, estudando pessoas que conseguem grandes resultados, se chega a encontrar um método, tipo de padrões de pensamento, de linguagem, essas pessoas se utilizam. E uma vez que a gente identifica esses padrões, a gente pode ensinar para outras pessoas. Quer dizer, então, o tipo de trabalho que você faz também envolve um conhecimento de um método que pode ser útil, que pode ajudar pessoas a chegarem onde querem chegar. Sim, sim. E foi exatamente a abordagem desse método que nós fizemos no curso da Jornada do Herói, na prática. Então, eu comecei falando de alguns heróis, mais... Aliás, o curso da Jornada do Herói foi uma série de transmissões que aconteceram no Periscope, que começou como um bate-papo, mas eu tinha uns percursos mentais que eu já conversava com meus alunos e eu resolvi simplesmente fazer a mesma coisa no Periscope. E chegou um determinado momento que eu comecei a trabalhar com a técnica da programação psicoenergética, que é uma das técnicas desse método Body Mind Talk. E eu comecei... A gente... Nós começamos a ter resultados muito profundos em que estava acontecendo. Eu comecei a receber depoimentos de pessoas que tinham dificuldades em traves emocionais, e que tinham conseguido resultados. Então, aquilo, primeiramente, me deixou muito feliz porque eu jamais imaginaria que o Periscope iria levar isso a tanta gente. Então, eu me senti realizado por... Finalmente, eu encontrei um lugar onde eu posso falar. Era tudo que eu queria. E ajudando pessoas de várias partes, pessoas que, às vezes, a gente nunca vai encontrar pessoalmente, mas que vai levar um pouco do seu legado, um pouco daquilo que você deixou para elas. Isso é fantástico. E acredito que vocês que são seguidores do Léo, que estão fazendo parte dessa rede, sabem do que eu estou falando, da gratidão que vocês têm ao que ele vem proporcionando, ao que ele vem trazendo para as pessoas. Pois é. Minha vida mudou depois do Léo. Que generosidade. Bacana demais. Quem é que falou? Eu não consegui ler. Muito boa a iniciativa de vocês. Só uma hora e meia. sou feliz. Legal. Foi. Então, felicidade, que é o tema. Então, tantos tipos de metodologias, de coisas existem que precisam ser conhecidas e, para muitas pessoas, elas precisam de alguma coisa para chegar num lugar que elas chamam de felicidade. Quando, na verdade, em muitas linhas de trabalho e de pesquisa sobre esse assunto, a gente está descobrindo que felicidade não é um lugar. Felicidade não é obrigatoriamente uma coisa a ser alcançada, mas talvez uma maneira de caminhar. Ou talvez a própria estrada. Não sei como é que você pensa sobre isso, Léo. Eu não penso. É assim, quando eu não vou a casa de um bloco. A gente podia ficar usando o microfone, é legal. Oi, 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 voltou. Gente, essa live, alguém falou que a live é chique, é chique mesmo. Olha só, a gente tem um microfone assim. É chique, um bata-bronco. Então, Carl, chegou um determinado ponto da minha vida em que eu vi que era realmente um percurso, só que muitas vezes um percurso difícil de você manter esse nível de felicidade o tempo inteiro. então eu comecei a perceber que não é a ausência de prazer ou dor que configura essa eu estou sentindo dor então eu vou eu vou eu não estou feliz ou eu estou sentindo prazer agora eu estou feliz. Chega uma hora que a gente cai essa ficha na vida que não é bem assim. Mas o processo de viver de auto-superação na verdade ele traz um determinado contentamento de que você realmente pode ser o maestro da sua vida. E que nem sempre a melodia às vezes ela é aquela melodia suave às vezes você quer é colocar um tchan 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 aquela coisa mais drástica porque a vida tem essas nuances. Cada um existem as facetas da personalidade humana e nem todas elas são aquelas bonitinhas e alegres e felizes. Tem muitas notas diferentes e que a junção a orquestração de todas elas é que cria esse padrão de felicidade. O Caio está com medo são passas de uva branca sem carona se você quiser um pouquinho servido. É o que eu tinha para hoje para oferecer para o amigo Léo. Pois é Léo então essa é uma visão interessante até porque tem gente que diz assim se eu estou sentindo medo eu não sou feliz se eu estou sentindo raiva de alguém por conta de algo que aconteceu eu não sou feliz se eu estou triste com uma determinada situação eu não sou uma pessoa feliz que é uma confusão até natural de ser compreendida mas que afasta você da percepção do que é felicidade. Alguém pode ser feliz e pode viver as emoções que são emoções humanas normais todo mundo vive tristeza medo vive ansiedade tantas coisas que são da própria natureza humana aliás alguns pesquisadores em inteligência emocional falam sobre cinco emoções básicas que eu gosto de chamar de a trama das emoções porque é um acróstico com a palavra trama então T tristeza R raiva A alegria M medo e o outro A de amor então ainda há aqueles que vão incluir o dojo a surpresa como emoções básicas mas o que a gente quer trazer é que não dá pra viver no pacote ser humano sem ter essas emoções então ai daquele que diga eu não tenho medo nenhum nunca essa pessoa se desumanizou eu não sinto tristeza em nenhum momento da minha vida você é um robô então a gente pode ser gente com as emoções que a gente tem e saber o que fazer com essas emoções que é a ideia de como eu lido com as emoções talvez isso tenha bastante a ver com a maneira de perpetuar um pouco de esticar um pouco a sensação de felicidade de como é que eu lido com as emoções quando elas chegam e não eu não tenho emoções eu sou uma pessoa que estou vivendo aquilo que os gregos chamavam de ataraxia a ataraxia é uma espécie de ausência de sensações de emoções você vive numa espécie de neutralidade emocional e o que é algo muito difícil de ser encontrado não é isso Léo? neutralidade socorro não estou sentindo nada não tem uma música assim engraçado que quando você fala disso Cal eu me lembro de do Lanterna Verde o Lanterna Verde teve um filme o último filme do Lanterna Verde a gente falando de heróis enfim tudo isso dos mitos heróis modernos o Lanterna Verde ele conseguiu vencer o vilão na verdade exatamente porque ele conseguiu aceitar que ele tinha medo só por isso porque todos os outros Lanternas Verdes o Lanterna Verde para quem não enfim não sabe ele é uma espécie de patrulha galáctica que manipula a luz verde que é a luz da vontade que é a luz do amor que é a luz da construção e esse vilão era um dos Lanternas Verde que tentou dominar a luz do medo que era uma luz amarela então ele foi completamente tomado pelo medo então ele foi tomado por essa luz amarela do medo e ficou seduzido por essa luz então e todos os Lanternas Verdes nenhum conseguia vencer porque todos não aceitavam que tinham medo eles não admitiam ter medo e foi exatamente um terreno um humano porque essa tropa ela era intergaláctica ela é intergaláctica e o anel do Lanterna Verde escolheu exatamente um humano porque o humano tem a capacidade de sentir medo e ele só venceu o vilão no final porque ele aceitou o medo dele uma película recente quem assistiu ao filme de animação chamado Divertidamente pôde perceber a importância de uma das personagens que era justamente aquela tristonha aquela que estava ali o tempo todo e é por causa dela que as coisas começam a mudar e que uma parte importante da trama vai sofrer uma reviravolta então tristeza é importante medo é importante cada coisa que você tem é sua é legítima o mais importante não é não tê-las e sim saber o que fazer quando elas surgem aliás quando a gente faz de conta que não tem as emoções elas não deixam de existir elas apenas se escondem lembrem disso elas ficam lá na sombra escondidas e uma hora ela vai explodir vai sair de qualquer jeito aliás tem até aquela música que gosto muito já que você trouxe música que tal aquela sentimento ilhado morto e amordaçado volta a incomodar você pensa que está morto que está ilhado que está que nada daqui a pouco aquele negócio brota e sai de você e você diz eu estava fora de mim mentira não era você estava fora de você algo de dentro se mostrou uma emoção contida uma coisa recalcada de repente ela aflora é verdade quando o Calmei me convidou para essa live veio uma brincadeira na minha cabeça que quando estamos falando de heróis e eu imaginei essa conjunção do universo duas pessoas que falam sobre o mesmo tema eu me lembrei que os nossos nomes formam as sílabas de um herói que é o Caléu que é o super-homem eu falei eu vou fazer essa brincadeira com o Calo pois é eu me lembrei disso eu falei poxa que conjunção interessante então todas essas referências sobre a felicidade eu acho sim acho que passa por a gente aceitar a transformação tem um processo durante o método assim primeiramente eu acho que qualquer caminhada é válida seja programação neurolinguística programação psicoenergética seja um processo terapêutico convencional ou um psicólogo qualquer uma delas é válida porque tantas são os aspectos humanos e as necessidades alguns precisam de respostas mais rápidas outros de respostas num tempo mais tranquilo mas quando a gente trabalha com a programação psicoenergética tem um dos métodos que compõem ele é o chamado de ASI ou ASI que é abordagem simples ao inconsciente então uma das coisas que a gente faz durante esse processo de reconfiguração emocional é se perguntar será que eu poderia me permitir sentir o que eu estou sentindo agora então assim você está com medo de sentir medo mas o problema é exatamente esse é sentir medo então será que eu posso me permitir sentir medo nesse momento será que eu poderia me permitir desapegar desse medo desistir de sentir esse medo será que eu poderia ver se eu posso fazer isso a gente se pergunta isso durante as rodadas de ASI e incrivelmente o inconsciente responde porque você não está obrigando ele a nada você não está dizendo olha eu quero que você desista do medo você está convidando não é um porrão é convite exatamente então você usa o verbo na colocação correta na condicional será que você poderia exatamente será que você gostaria será que você poderia ir incrivelmente é muito diferente eu dizer para você Léo me traga esse copo com água ou se viesse a dizer alguma coisa diferente uma forma diferente Léo você poderia me trazer esse copo com água quer dizer além de transformar na construção gramatical do futuro do pretérito numa condicional eu ainda coloquei como pergunta que também é uma forma de em linguagem ericksoniana nós chamamos de linguagem hipnótica você consegue do outro uma vontade maior quando ele se sente convidado e não quando ele se sente empurrado a fazer alguma coisa então às vezes eu faço umas às vezes pela noite um pouco mais tarde da noite ou às vezes pela manhã eu faço uns exercícios de programação psico-energética para mim mesmo normalmente eu faço para às vezes começar o dia com mais energia ou às vezes no final do dia para desacelerar a mente e eu tenho compartilhado com os amigos do periscope e realmente aí eu peço para o pessoal como foi o resultado os efeitos aí o pessoal responde olha eu gostei eu me senti mais aliviado então é impressionante como funciona se algumas pessoas com quem você trabalha se elas vivem isso mas eu tenho notado que hoje hoje nós caminhamos mais para entender as coisas porque queremos entender não porque é obrigatório para mudar compreender o processo então vamos dar um exemplo eu tenho aqui um sistema de luz elétrica eu não preciso entender tudo sobre eletricidade para chegar ali apertar o interruptor e fazer a luz se acender eu não preciso entender tudo de hidráulica para abrir uma torneira e deixar a água sair então em alguns momentos há quem precise entender demasiadamente as coisas para só a partir daí fazer uso delas e eu digo se eu quiser entender tudo antes de fazer uso das coisas eu não faço uso de nada eu não vivo a minha vida porque em muitos momentos o processo de entendimento não tem fim eu nunca vou conseguir compreender muito determinadas coisas quando você fala sobre métodos como esse e quando eu mergulho na programação neurolinguística que faz parte dos cursos que nós damos aqui no Instituto Procer aqui em Salvador em muitos momentos nós não podemos saber exatamente como vai se dar o processo mas nós podemos ensinar uma técnica para que as pessoas consigam se livrar de alguns sintomas e consigam tocar suas vidas então dentro do pensamento da programação neurolinguística você não precisa de 10 anos de terapia para se curar por exemplo de uma fobia muito grave que você tem às vezes 3, 4 sessões você consegue fazer a cura dessa fobia por outro lado você ensina essa pessoa a fazer uso da própria mente mas você não vai conseguir explicar a ela como é que isso funciona de uma forma tão clara nem sempre é possível entender mas é possível fazer uso dessa competência dessa inteligência que o seu cérebro é muito competente assim como ele foi competente para adquirir o medo ele pode ser competente para aprender a não ter esse medo exatamente uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é quando normalmente quando nós queremos conhecer e dominar um assunto de forma muito profundamente principalmente quando se desrespeita um método desse é uma tentativa da mente de querer controlar o processo para não ser tocada não ser mexida é muito comum a nossa mente ela tem uma espécie de um sistema de autodefesa gente e é muito sério porque você quer no seu consciente na sua mente consciente mudar a sua vida eu quero ser mais feliz eu quero me apaixonar eu quero ter sucesso nos negócios nós temos objetivos mas nem sempre o que está registrado lá no seu inconsciente lá no cérebro límbico tem padrões que estão vibrando para essa direção então quando você tenta fazer o movimento com a sua mente racional para ser mais feliz para se apaixonar para ter sucesso na vida esses registros que estão lá no inconsciente começam a entrar em conflito eles começam a tentar controlar o processo e disparam muitas vezes os processos o que a gente chama de auto-boicote você começa a tentar se atrapalhar então normalmente quando você quer conhecer muito uma coisa você está tentando controlar o processo para tentar se auto-boicotar poderia ser um mecanismo até de fuga da mudança eu saio da mudança é fuga normalmente é fuga engraçado eu prestei a atenção que quando eu comecei a fazer esses exercícios de programação psico-inergética muitas vezes eu falava para as pessoas olha eu tentava explicar mas eu via que não dava muito efeito então hoje eu digo olha você não precisa entender isso experimentar é porque mesmo que eu tente explicar eu vou passar a live inteira aqui explicando e você não vai viver a experiência que é o mais importante uma vez conversando com pessoas que trabalham com a área de neurociências eu tive uma explicação para isso uma explicação interessante me contaram e aí eu vou investigar depois com mais calma que os canais digamos que levam do límbico para o neocórtex são muito maiores do que os canais nervosos os caminhos nervosos que vão ao contrário do neocórtex para o límbico então se eu espero compreender primeiro para depois sentir eu vou ter muito mais dificuldade vou levar mais tempo vou ter muito mais trabalho do que se for o contrário se eu sentir e experimentar primeiro para trazer isso para o meu neocórtex depois então é mais fácil você viver a experiência sentir a experiência e depois compreendê-la do que o processo inverso e é por isso que por exemplo alguns pedagogos criaram técnicas metodologias educacionais muito interessantes que promovem o que? vive em si experimente e depois entre no processo de de debrifar isso de conhecer os mecanismos experimente primeiro aqui nos cursos que eu dou nos trabalhos em empresas às vezes nós fazemos isso jogamos as pessoas na vivência elas experimentam e depois elas vão processar isso de uma forma cortical antes elas estão vivendo isso e em muitos momentos isso vai fazer total diferença é verdade eu lembro que o primeiro curso que eu fiz de que foi um curso chamado Mente do Sucesso que ele mexia exatamente com os bloqueios emocionais lá no cérebro límbico sobre ter sucesso na vida e foi exatamente numa fase que eu estava com muito problema financeiro né e eu me via assim alguém extremamente competente que sim eu não consigo fazer nada sem estar apaixonado e eu falava gente mas qual é o problema era só quando eu começava o projeto que ele começava a dar certo a coisa começava a dar errado eu falei negociava então eu falei não tem algum problema aí então foi um processo de auto boicote tão profundo que aconteceu comigo que por muito pouco eu não conseguiria ter acesso a esse curso e quando eu cheguei lá eu duvidei até o último momento só que a técnica do BMT ela não tenta usar a própria mente para mudar a própria mente ela usa assim o que são as chamadas chaves emocionais chaves de ativação energética do corpo que em casamento com a programação neurolinguística que são um conjunto de comandos que você dá verbalmente você consegue mexer nessas relações entre memória o campo de memória e o sistema de reações o amigo cerebral então realmente a gente consegue ter efeitos com essa técnica então aí eu me lembro desses processos de auto boicote que a gente usou a metáfora das horcruxes do Harry Potter as horcruxes eles são fragmentos de alma que o vilão o Voldemort ele criou para poder se manter imortal então para a senhora Harry Potter conseguir matar esse vilão ele teve que encontrar todas essas horcruxes então horcruxes são esses registros negativos que ficam vibrando contra nós lá dentro da gente então para a gente destruir essas horcruxes é um processo difícil porque elas tentam fugir o tempo inteiro elas são inteligentes elas estão se defendendo quase como seres autônomos quase como entidades que se escorregam exatamente e isso tudo vai trazer que tipo de resultado quando falamos sobre energia monetária quando falamos sobre felicidade relacionada com dinheiro gente tem tudo a ver isso que a gente está falando aqui é uma espécie de prólogo para o tópico principal da nossa conversa que é dinheiro dinheiro traz felicidade já que o nosso papo na filosofia antes da meia-noite tem a ver com felicidade eu sempre vou explorar um bocado ainda por muito tempo esse tema felicidade e dinheiro nessa história tá então o que que você pensa o que que você pensa dessa dessa questão que é tão fundamental para nós que é que nos acompanha a vida toda dinheiro traz felicidade eu tento explicar para as pessoas elas têm rejeição então fala você precisa fazer eu não sei se eu entendi direito se eu queria você quis perguntar explica melhor e encaixa alta para a gente explica melhor e encaixa alta escreve e encaixa alta para a gente tá bom bom uma das coisas importantes é perceber que dinheiro traz conforto traz conforto e aí a gente tem que pensar na subjetividade para cada pessoa vai funcionar de forma diferente eu gosto de me basear em alguns livros quero sugerir até dois livros para vocês que são que estão acompanhando os papos sobre felicidade um é esse aqui que me chegou às mãos há pouco tempo tá os mitos da felicidade vou colocar aqui se você quiser dar um print para depois procurar os mitos da felicidade e a essa autora que é uma californiana pesquisadora da universidade da califórnia a sonja liu pomiski tá ela faz algumas alguns estudos interessantes inclusive algumas pesquisas que ela coleta a respeito do tema e uma delas me chamou a atenção ela falando sobre a como a diferença da vida de alguém pode fazer com que a percepção e a recepção de mais ou menos dinheiro faça a diferença na felicidade exemplo se você tem uma pessoa muito pobre uma pessoa que ganha um salário ou dois todo mês se ela recebe mais dinheiro se ela recebe mais dinheiro então ela vai ter um pouco mais de segurança ela vai ter um pouco mais de comida ela vai ter um pouco mais de bem estar isso vai fazer com que a percepção de felicidade dela seja muito grande mas se você tem uma pessoa que já é muito rica que já é bem próspera e você tem um aumento da realidade de sucesso financeiro desta pessoa não vai fazer tanta diferença assim em relação à felicidade então uma das pesquisas dessa autora tem a ver com isso que não é a coisa em si mas quem vive a coisa quem experimenta a coisa entrando na perspectiva do sujeito entende? sim quando eu fui pesquisar a jornada do herói é um ciclo de transformação na verdade então eu tenho a etapa do mundo real e o mundo especial então quando eu estava lá no meu mundo real eu estava um professor de universidade eu estava também trabalhando numa outra empresa então estava mais ou menos na altura dos meus 31 anos eu estava noivo praticamente e tinha alcançado todas essas referências de felicidade que eu achava que eram de felicidade exatamente então assim já tinha meu carro tinha minha casa tinha tudo já estava com a vida completamente mas faltava felicidade e aí eu recebi um convite de uma mentora que era minha terapeuta ela disse assim Léo olhar os 33 anos é uma chance de acontece uma etapa na vida das pessoas que elas podem mudar coisas que talvez em outras épocas elas nunca poderiam mudar eu falei é verdade ela disse sim sim aí eu falei foi por conta de assim isso acontece nessa idade porque Cristo morreu aos 33 anos ela disse não Cristo morreu aos 33 anos por causa disso então gente isso me x eu estava mais ou menos com 32 anos então quando eu entrei nos 33 anos na data 14 de agosto de não me lembro mais a data mas isso tem eu estou com 47 anos eu senti que eu entrei em um momento especial eu aceitei essa jornada eu sabia que ela ia ser tortuosa eu sabia que por muitas vezes eu ia desistir como eu desisti várias vezes mas depois eu descobri que isso faz parte do processo é o passo da recusa então você está no status quo você está vivendo aquele mundo comum e há um chamado e é normal que diante desse chamado quem está vivendo a jornada recuse tenha dúvidas que é algo absolutamente humano eu não tenho dúvidas até hoje acho que a cada momento as dúvidas acontecem e lembrem que ser uma pessoa que é determinada não significa que é ser uma pessoa que não é humana que não vai ter dúvidas que não vai ter indagações então há uma construção muito interessante Léo que fazem a respeito do cético o que é para você uma pessoa cética o senso comum diz que o cético é aquele que duvida de tudo aquele que não acredita em nada pois ceticismo ou cético é uma palavra que vem de skepsis do grego que significa exame então na verdade a ideia do ceticismo na filosofia é a ideia de quem está examinando de quem não não se conforma com as coisas é assim que é e pronto não é uma pessoa que examina é uma pessoa que olha que presta atenção que é cuidadoso então eu eu tenho isso dentro de mim acredito que você também nossos seguidores aí que é continuar buscando né continuar se perguntando examinando eu vivi isso ganhando muito dinheiro porém não vivia era escrava do trabalho pois é então quer dizer alguém vende seus momentos de felicidade para poder botar mais dinheiro no bolso então nesse momento o dinheiro não está trazendo felicidade o dinheiro está comprometendo a felicidade comprometendo a felicidade e a depender da sua bagagem emocional né você tenta suprimir a sua uma das coisas que a bagagem emocional sofrida faz com a gente ou essas conexões neurais negativas lá no cérebro límbico faz com a gente é é tirar da gente a sensibilidade do mundo então eu vivia nessa fase né antes de aceitar a jornada eu vivia correndo ia pro trabalho correndo saia correndo eu faço cinema mudo pra vocês quando o microfone para então assim quando eu tive a chance de parar pra rever isso eu falei gente eu pegava o meu carro saia desesperado e eu não via o sol a beleza da luz do dia eu não via o azul do céu eu não via eu não via a mata que estava passando ali na paralela tem uma mata belíssima e eu eu não estava vivendo isso eu estava anestesiado literalmente anestesiado né você estava falando das emoções básicas a gente trabalhou na jornada com nove emoções básicas e uma que são as nove emoções do barômetro emocional né então uma dessas emoções básicas é a indiferença e é a apatia que é uma emoção que a gente costuma se refugiar nela pra fugir de nós mesmos então eu vivia nessa indiferença com a vida eu não sentia a brisa do mar eu sentia a brisa do mar tocando na minha pele mas eu não eu não sentia a profundidade disso a beleza das flores a beleza das crianças a beleza do beleza da vida e quando eu comecei a sentir isso eu vi o que era felicidade eu comecei a descobrir olha mas o processo está tão tão intenso de descobertas eu lembro que no início da minha jornada eu tinha picos tinha dia que eu achava que eu ia dominar o mundo e tinha dias que eu achava eu estava lá embaixo completamente e isso era uma sensação de poder muito interessante eu me sentia poderoso diante de coisas que eu jamais achava que ia mudar então eu acho que essa complexidade a felicidade é essa complexidade mas concordo contigo que o dinheiro faz parte de uma série de nuances que a gente enxerga como felicidade mas eu acredito que muita gente escreveu que também já passou por essas situações até porque faz ser tão diferente de pessoa para pessoa que sinceramente eu confesso a vocês que quando nós vamos pensar e já que estamos trazendo a ideia de filosofia e filosofia não dá ponto final eu gosto de dizer que é que é assim nós estamos num campo de conhecimento diferente por exemplo do campo científico vamos imaginar que na matemática você consegue uma formulação e isso não vai ser destruído pelos matemáticos do futuro eles vão pegar essa formulação e fazer uma coisa após isso ou com isso a filosofia não a filosofia tem uma flexibilidade tão absurda que eu posso ter um pensamento sobre o que é uma vida feliz uma vida boa hoje e filósofos daqui a 100 anos vão pensar o contrário e as duas filosofias vão valer esse é o ponto interessantíssimo as duas vão valer e a terceira que surgir como uma síntese disso vai valer também e é por isso que é curioso e é absolutamente energizante para mim investigar esse campo do pensamento porque em muitos momentos nós vamos ver que filosofar sobre a felicidade é conversar de forma aporética outra palavra para você aporética esse eu aprendi com ele que vem do grego aporia sem saída sem fim então não tem uma saída você não tem que chegar a uma conclusão esse papo que nós estamos tendo aqui é um papo que não pretende definir a felicidade é isso dinheiro traz felicidade dinheiro não traz felicidade nós estamos trazendo uma conversa que não precisa nos colocar na posição do arrogante que diz isso aqui é a verdade então aceita de jeito nenhum a conversa é aporética não pretende chegar a uma conclusão e aí nós vamos ver no decorrer da história do pensamento humano e agora estou me pautando um pouquinho mais no pensamento ocidental várias ideias diferentes sobre o que é felicidade sobre o que é uma vida que vale a pena sobre o que é uma vida boa então você pensa a partir de Aristóteles a vida boa é a vida que leva você a ficar encaixado no seu lugar do universo então você sente eu da imunia se eu estou muito bem fazendo o que eu faço não importa quanto eu ganho eu estou bem fazendo o que eu faço meus talentos estão bem aplicados nisso que eu faço eu sinto uma felicidade imensa não precisaria ter nada em troca e eu sinto um pouco que eu da imunia quando eu dou aula quando eu converso com vocês quando eu desenho e pinto então são coisas que eu gosto de fazer eu estou no meu lugar do universo hoje eu estava dando treinamento numa empresa e eu estava falando isso para as pessoas olha sinceramente isso aqui é a coisa que eu faria de graça ainda bem que eu ganho por isso porque eu estava dando treinamento numa empresa mas eu falei de graça porque é tão gostoso então para o pensamento aristotélico felicidade é isso você está encaixado no seu lugar do universo e por isso você se sente muito bem muito feliz mas aí vem um outro pensador lá no futuro que vai dizer uma coisa um pouco diferente vamos lá vamos pensar em Maquiavel e ele vai dizer que a felicidade não está na experiência que você vive a felicidade vai estar no resultado que você tem então se você tiver um bom resultado você está tendo uma vida que vale a pena se você não tiver um bom resultado não está tendo uma vida que vale a pena e aí cada um vai trazendo uma perspectiva e o que eu mais acho fantástico todos são muito bons todos trazem reflexões importantíssimas não consigo me encaixar e dizer eu sigo tal filósofo a risca e ele é o filósofo da minha vida porque todos eles têm contribuições importantes a dar e sobre felicidade o nosso sermão tem ideia de como existe material a respeito desse tema é verdade é verdade bom eu não sou muito é é a bom eu não conheço muita literatura sobre felicidade né a não ser os livros de autoajuda que eu usava muito e que uma coisa que fez diferença na minha vida é perceber essa relação entre o que você entre onde as decisões são realmente tomadas mas assim o que veio aqui na minha cabeça agora tem mais conexão com outra coisa que você falou que foi o seguinte é durante esses processos de transformação eu acho que chega realmente nesse ponto não importa como minha vida está nesse momento né o que importa é como eu estou me sentindo né teve um determinado momento que eu percebi isso por mais que aparentemente minha vida estivesse de cabeça para baixo eu estava sentindo uma paz profunda como pode isso durante o dia os meus dias lá no mundo real eu achava que se um dia eu estivesse assim assado eu iria estar infeliz e eu não estava e eu falo nossa como pode isso tem algo por trás disso daí e aí os casos respostos o que que estava por trás me colocou nessa condição de estar vivendo dentro da minha verdade hoje em dia como terapeuta como coach que eu jamais imaginei eu era aos 31 anos completamente apolo vou usar um jargão aqui do meu amigo cal mas era vibrava na sintonia apolínica eu posso usar esse termo então eu não estava muito preocupado com filosofia eu queria era eu queria era apoteose aparecer eu queria resultados eu estava nas empresas eu estava discutindo brigando mas tinha algo que faltava então dentro dessa visão aos 31 anos 32 anos aproximadamente eu estava representando projetos e apresentando projetos e negócios não tinha essa visão que tinha hoje mas eu sentia que faltava algo dentro dessa visão as ideias do que a gente entende como comum hoje em dia que é você ter uma vida estável financeiramente que é você ter todas essas referências de felicidade que as pessoas tem que a gente foi programado a achar que são as certas exatamente que tem a ver com a história da matrix de você viver preso nessa matrix eu achava que se um dia eu não vivesse isso eu não iria ser feliz e ia acontecer exatamente o contrário quando eu estava lá no meio das minhas tempestades emocionais e encontrei essa paz e me realizei como ser humano hoje em dia e eu digo isso para o pessoal que acompanha as lágrimas se vocês me deixarem aqui eu falo a noite inteira com o Cal sobre esses assuntos então vamos dividir aqui nos piques vamos falando então felicidade para mim é hoje então a vida continua do mesmo jeito com os problemas com as questões os processos mas quando eu paro para fazer isso enfim eu não quero mais parar então isso me traz um contentamento muito grande e é isso eu acho que eu acho que encontrar a sua missão de vida encontrar o que você quer fazer na vida deixa que passe um pouco com essa relação de diversidade eu aprendi uma coisa com um dos participantes do meu curso ele brincava dizendo assim vamos fazer como as abelhas polemizemos eu amei isso façamos como as abelhas polemizemos eu vejo que às vezes nós ficamos muito aflitos para encontrar essa coisa que chamamos de a nossa missão ou o sentido maior da vida ou o propósito eu tenho que encontrar o meu propósito eu tenho que encontrar a minha missão e linhas dentro do pensamento ocidental dentro da filosofia nos trazem algumas reflexões muito curiosas inclusive uma delas e se você não precisar saber Paulo que coloca em contraste duas ideias a ideia essencialista então existe uma essência existe uma essência que é única que está dentro de cada ser humano ou que está dentro das coisas e existe a existência dele que é aquela realidade que ele precisa viver no mundo e muitas linhas de pensamento colocam assim ó a essência precede a existência ou seja primeiro existe uma essência e depois é que essa essência vai viver a vida que é a linha mais costumeira de pensamento o existencialismo de Sardes traz uma ideia contrária ele traz uma ideia é assim primeiro você precisa existir fazer a vida acontecer para depois ver que a essência está acontecendo então a sua essência é uma criação das coisas que você vive vamos imaginar que você diz assim olha botei na cabeça que para ser feliz eu tenho que ser um médico eu tenho que ser médico minha essência pede que eu seja médico para eu ser feliz eu preciso ser médico e bem sucedido eu tenho que ser um médico rico cirurgião plástico eu vou mexer nessa galera toda rica eu vou ganhar muito dinheiro eu tenho que ser um cirurgião plástico bem sucedido é o que a minha essência está pedindo é o meu propósito de vida é a minha missão seja lá como você queira definir o sentido da minha vida então essa é a minha essência e aí eu estou na vida começo a estudar medicina me torno um grande cirurgião plástico ganho rios de dinheiro e estou muito infeliz mas eu botei na minha cabeça que esta é a minha essência que é isso que eu tenho que fazer que é a grande movimentação da minha alma na direção de um caminho e continuo infeliz e continuo sem sem muito gás então reuni aquilo que eu acho que a minha essência pede reuni muito dinheiro mas a felicidade não apareceu não aconteceu grato aí quem compartilhou bacana bacana obrigado e muito grato pelos coraçõezinhos aí agradecemos também hein gente bom aí o que é que o pensamento sartreano traz e se não for assim e se de repente você é médico e diz poxa eu acho que eu vou ser muito mais feliz se eu abrir uma pousadinha ali em Arebepe e de repente eu descubro que quando eu existo dessa forma aí é que a minha essência começa a acontecer primeiro eu precisei existir de um jeito primeiro eu precisei viver as experiências para depois ver essa tal de essência acontecer não porque ela precedia e mandava em mim para que eu consiga a felicidade eu tenho que obedecer essa coisa que eu acho que é a minha essência mas porque quando eu estou vivendo a minha essência vai sendo construída então é uma ideia interessante para se pensar e alguém me pergunta Carl você é essencialista ou você é existencialista e eu digo eu não sei responder porque as duas ideias são tão fantásticas toda vez que eu estou falando assim eu encontrei um sentido eu encontrei um propósito eu encontrei uma missão eu estou me sentindo essencialista e quando eu penso assim pô cara sabe o que mais eu podia hoje fechar o instituto começar a abrir um outro negócio viajar pelo mundo aí eu me sinto muito existencialista eu acho que a felicidade pode ser encontrada em muitas formas diferentes e não apenas naquela que você colocou na cabeça que é a verdadeira é a real é a essencial é, olha eu acho que sim eu acho que passo um pouco por isso por essas duas essas duas possibilidades mas eu acho que no fundo por trás disso existe uma ou talvez seja importante que existe um um sentimento de conexão de nós com nós mesmos com nós mesmos pra gente perceber o que realmente a gente quer quais são essas demandas internas né a gente tentar é muito comum às vezes quando você traz uma bagagem muito sofrida de vida enfim passou por algumas histórias traumas você você fica desconectado de si mesmo né como eu tinha falado antes a gente para de sentir um pouco a vida socorro não estou sentindo nada não tem essa música então a gente eu acho que é importante essa conexão com o que nós somos internamente com o que nós somos ele mandou um beijo pra ver com o que nós somos internamente eu acho que é isso que talvez possibilite a gente navegar entre essas duas vertentes poxa eu quero encontrar a minha missão de vida agora então eu vou viver intensamente mas se chegar um dia que eu não quiser mais por que não viajar colocar uma mochila nas costas e viajar e a ideia de que existiria essa coisa de essência como algo imutável minha missão eu preciso encontrar para a partir desse momento eu fazer minha vida ter sentido pô caramba e se eu nunca encontrar é muito complicado até mesmo essa busca de sentido pode ser questionada eu posso ser feliz sem saber qual é o sentido eu posso ser feliz sem as explicações isso que eu quero trazer eu dou essas cutucadas gosto de polemizar porque as vezes a gente fica pensando muito em definições eu preciso definir minha missão eu preciso definir meu sentido eu preciso definir o que é que eu sou eu preciso definir quem eu sou aí a partir daí com tudo explicadinho é que eu começo a viver caramba a gente pode estar perdendo um tempo precioso deixando de viver porque ainda não entende então há uma brincadeira muito interessante relacionada com uma uma a última peça escrita pelo grande Molière o Molière escreveu uma peça no século XVII chamada O Doente Imaginário e essa peça tem uns personagens que são médicos e dois personagens médicos estão conversando e aí um pergunta para o médico mais velho mais experiente doutor por que é que o ópio faz adormecer pergunta de curiosidade científica e aí o outro responde ah é muito simples é porque o ópio tem uma propriedade dormitiva explicou e aí aí eu digo eu fico nessa nessa história tá tudo bem o ópio faz adormecer porque tem uma propriedade dormitiva eu me lembro de uma troca de cartas entre Einstein e Freud né que eu acho muito legal isso Einstein queria saber de Freud já que Freud explica naquela época era a ideia de quem dava explicações né eram contemporâneos e aí ambos estavam vivendo o horror da guerra vendo a guerra acontecer a segunda guerra mundial então Einstein escreve pra Freud Einstein um grande pacifista além de grandes cientistas doutor Freud já que explica tanto me explica por que da guerra por que o homem faz a guerra e aí Freud responde pra Einstein caro doutor Einstein o homem faz a guerra porque ele tem uma pulsão destrutiva explicou e daí quer dizer a gente às vezes quer explicações e diz tá certo então já tenho essa explicação e isso me satisfaz velho não eu não consigo entender eu fico pensando pra que eu preciso de explicações em alguns momentos em alguns instantes eu não preciso de explicações eu preciso de soluções eu preciso de olhar eu como há momentos em que eu quero por quê mas se eu fico perguntando por quê por quê por quê quem sabe eu possa ficar parado no mesmo lugar o tempo todo perguntando por quê por que isso me acontece por que eu vivo isso por que é assim de repente não de repente eu quero saber como como eu saio dessa situação e vou pra aquela outra então eu tenho meus momentos de por quê que são momentos de filosofar de lucubrar e existe em mim também aqueles outros momentos existem aqueles outros momentos de eu quero como como eu saio dessa realidade e vou pra aquela outra então é a forma como o seu cérebro está formulando a pergunta é verdade e aí a gente volta de novo para aquele o que a gente citou no início os métodos de como como encontrar esse como como fazer teve uma uma pessoa que mandou um depoimento quando a gente estava fazendo a jornada do herói e ela dizia Léo eu tinha um nó na garganta que eu estava como psiquiatra e ele estava me tratando e eu estava fazendo acupuntura também e eu não conseguia tirar esse nó na garganta a garganta a nossa a nossa mente ela tem um sistema ela codifica emoções do nosso corpo então cada parte do corpo a nossa mente fala do que a gente está sentindo eu aprendi eu aprendi com o mentor o criador do método BMT que o professor Neemias Tavares ele diz uma frase assim que o corpo nunca mente por mais que você diga eu não gosto disso mas quando você pergunta o corpo o corpo diz a verdade então quando essa região aqui do pescoço é toda uma região onde o corpo fala de ofensas de ofensas que você carrega às vezes que você nem sabe então esse nó na garganta que a gente sente é aquele sapo que você engoliu um dia na sua vida que você nem fazia ideia que estava engolindo você levou uma ofensa de um chefe às vezes seu pai ou enfim alguém te falou algo que ele machucou que te ressentiu e você ficou com aquilo guardado sentimento ilhado sentimento ilhado exatamente então quando a gente estava trabalhando ele disse eu consegui tirar o nó da minha garra e eu falei nossa que felicidade porque no dia que eu tirei o meu também ou um dos que eu tinha também eu sentia uma sensação de liberdade profunda e como você falou como a gente está falando sobre felicidade em relação com dinheiro existe uma relação muito íntima entre sentimentos ofensivos que a gente carrega que costumam disparar a mente funciona assim não tem porquê não tem porquê explicar funciona assim então normalmente quando você sente ofensa quando você é ofendido você dispara um sentimento de culpa basta pensar por exemplo uma criança quando ela é abusada sexualmente ela é ofendida de uma maneira que a estrutura psíquica dela não consegue suportar porque uma criança não tem como se relacionar com a sexualidade sente demais para ela poder passar por aqui então é uma ofensa profunda e por que a maioria das crianças não conseguem contar para os pais porque elas acham que a culpa é delas entendeu então o ressentimento a ofensa dispara a culpa na mente e a culpa dispara um processo que é chamado de sem escolha é o estado depressivo ou seja você acha que a vida é guiada pelo destino você perde o controle da sua vida então quando você trabalha com esses métodos onde você busca o como com a programação neurolinguística e todas essas técnicas que existem hoje em dia à disposição de todos nós ainda bem você consegue finalmente equilibrar e tem uma relação psíquica também a nível energético das culpas porque a mágoa também culpa com o seu merecimento em ter acesso à riqueza da vida à abundância à cultura imagine quantas vezes você recebeu crenças bombardeadas pelos nossos pês programadores eu chamo dos pês programadores nossos pais nossos professores nossos políticos a propaganda então nossos parceiros nossos professores são os grandes pês programadores que a gente tem e que desde que a gente é gente que a gente sai da barriga da mamãe que a gente vem pro mundo e vai recebendo crenças quantas vezes você ouviu dinheiro não traz felicidade que é o tema da nossa conversa hoje mas você ouviu também dinheiro é sujo pegou em dinheiro lave rápido sua mão meu filho dinheiro corrompe cuidado com muito dinheiro porque o dinheiro pode fazer tal coisa ruim com você ah o rico dificilmente conquistará o reino dos céus é mais fácil passar um cabelo pelo buraco de uma agulha do que um rico chegar ao reino dos céus e assim você vai ouvindo coisas como por exemplo viu aí muito rico também faliu olha só como ele ficou agora então virou político corrompido viu aí cheio do dinheiro mas tudo a base da corrupção então todas essas associações do dinheiro e da riqueza material com coisas negativas vão sendo bombardeadas na mente de alguém você acha que isso aí também não fica na mente e no corpo sim 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 mente é corpo tudo junto então a nossa o corpo a mente fala através do corpo é muito comum quando eu estava fazendo a minha formação para para a terapeuta é verdade dá uma tababoseira minha churra é verdade é eu 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 vi coisas Carl assim até já contei para o pessoal aqui nas lives no periscope eu vi coisas que se eu não tivesse visto com os meus olhos eu não acreditaria é teve um um rapaz que era amigo de uma das alunas lá que ele ele tinha um problema de saúde que se chamava fibromialgia fibromialgia é uma dor uma dor muito profunda então eu nem sabia que existia essa dor muito profunda então quando quando o nosso professor começou a trabalhar com ele começou a mexer nos níveis de raiva dele né então ele descobriu na hora que ele sentia a raiva dos pais talvez até por conta dessas crenças que as vezes ele recebeu mas ele não aceitou porque ele sabia que não era bom para ele mas sofri com isso por conta do sentimento de lealdade a nossa mente quando a gente é muito pequenininho ela se comporta as vezes de maneira muito peculiar a criança ela tende a pensar que se ela não fizer o que os pais desejam os pais vão deixar de gostar dela então nem sempre os pais eles têm esclarecimentos enfim que vão realmente orientar aquela criança para que ela encontre o caminho dela na vida as vezes o pai diz meu filho vai ser médico enfim então o filho entra nessa sintonia nessa crença mas no fundo ele está sentindo raiva e raiva dispara reações no corpo como taquicardia como toda essa região do pulmão aqui nessa área toráxica dispara reações então quando ele fez lá uma técnica de liberação de raiva uma questão de em torno de uns 50 minutos ele as dores aliviaram ele ficou sem saber como aquilo podia ter acontecido e eu fiquei de boca aberta porque eu falei incrível eu não imaginava rapidamente tão rapidamente mas assim e essas coisas podem vir também de pessoas nas quais nós depositamos muita confiança né se meu pai se meu pai ou minha mãe fala determinada coisa pra mim isso tem um poder muito grande e o poder dos religiosos padres pastores palestrantes né então quer dizer essas pessoas também são pesprogramadores que vão nos trazer crenças que podem fazer com que a nossa vida seja mais ou menos feliz né nossas vidas porque se eu recebo por exemplo de alguém a quem eu em quem eu confio muito uma orientação do tipo olha você sempre tem que colocar o outro na frente dos seus interesses a felicidade do outro eu já cheguei a ouvir de uma pessoa assim eu não posso ser feliz Cal enquanto existir um ser nesse mundo sofrendo e é meu irmão eu me sentir irmanado com as pessoas enquanto existirem pessoas passando fome pessoas sofrendo e guerras eu não posso ser feliz ou seja essa pessoa não será feliz nunca porque sempre existirá sofrimento no mundo então se ele condiciona a sua felicidade a felicidade de todos indistintamente ninguém aliás não só ninguém nunca vai ser feliz é verdade você está fazendo uma escolha que está dependendo de outras escolhas porque o outro tem o direito de escolher porque quer e eu vou dizer uma coisa o cerne da mudança por exemplo quando a gente tem dificuldades com escassez com abundância no cerne da mudança no cerne que causa isso é uma sensação de por por mais difícil que seja dizer isso para vocês entender isso e é o que eu sempre digo você só vai perceber a verdade depois que você faz um treinamento emocional como esse porque você vê realmente sente a sua verdade normalmente gente o que tem lá no nosso inconsciente que são capazes de criar condições dificílimas na nossa vida normalmente a causa está associada a um prazer muito grande então o prazer você fala mas como é que eu vou ter prazer com a pobreza talvez não necessariamente com a pobreza mas com aquela vida que o seu pai e a sua mãe tinha muito simples eu me sinto irmanado eu me sinto leal eu me sinto eu gosto daquilo daquela simplicidade então na sua realidade hoje você começa a disparar processos reativos que não vão trazer abundância pra você e quando você chega no cerne nessa causa que te faz a escassez o sentimento é de assim é de me lembrar da emoção é de assim poxa mas no fundo no fundo eu queria viver a escassez no fundo no fundo e aí você cai na real poxa vida eu tenho que eu tenho que agradecer a isso assim é você entrar em paz com o sentimento porque se você se revolta eu quero ser rico porque meus pais eram pobres se você se revolta você tá você tá voltando pra o cerne do problema se você vive a escassez por lealdade aos pais ou a família ou as tribos aos clãs você também volta então a maneira mais de realmente você mudar é você se despedir plenamente ou até com gratidão profunda obrigado por ter vindo comigo até aqui eu costumo dizer assim se despeça com reverência porque tudo que aconteceu na sua vida fez você chegar onde você tá hoje é uma reverência que a gente tem que prestar levo meu amigo palavras finais eu gosto quando a gente fala assim nas palestras e nas aulas estamos chegando estamos chegando ao fechamento e o pessoal faz então se você está sensibilizado com o fechamento agora já em breve estamos aqui de volta palavras finais lembra os nossos queridíssimos que nos honraram e as nossas queridíssimas que nos honraram estando aqui nos escutando essa noite gratidão profunda primeiramente pelo convite mais uma vez e por compartilhar essa atmosfera de clareza de calma as carinhas que realmente é uma experiência fantástica que bom que ele compartilha esse saber dele com a gente pelo periscope assim falar desses assuntos me deixa realmente muito disposto e se aprofundar nos assuntos da mente nos assuntos da vida me traz realmente uma grande satisfação então gratidão profunda em cada um de vocês meus seguidores obrigado por estarem aqui com a gente por terem vindo enfim gratidão muita gratidão né e obrigado obrigado realmente eu me senti honrado de estar aqui contigo hoje me senti muito feliz enfim eu acho que é isso quero também agradecer o Léo foi super gentil em aceitar o convite pra gente bater esse papinho com vocês fiquei muito tocado com tudo que aconteceu aqui porque a gente não tinha nem conseguido fazer uma conversa rápida antes a gente já entrou já foi mergulhando no papo mas eu confesso a vocês que é de uma felicidade imensa todas as oportunidades em que eu posso fazer isso que a gente está fazendo aqui conversar existia um filósofo que é o Foucault o Foucault fala uma coisa muito interessante ele diz assim eu não escrevo um livro porque eu sei eu escrevo justamente porque eu não sei e quando escrevo eu vou me construindo e me desconstruindo quando eu escrevo eu vou construindo pensamentos e desconstruindo então falar sobre esses assuntos aqui não se enganem não significa que nós temos a verdade não significa que nós já temos todo o conhecimento falar sobre isso com vocês é algo que nos traz a possibilidade de pensar sobre o que nós queremos sobre o que nós desejamos sobre o que é a nossa vida e sobre o que são esses assuntos falar sobre felicidade é uma maneira da gente estar procurando entender felicidade então falar sobre essas coisas com vocês é compartilhar um pouco do que a gente vem pesquisando mas é uma chance que nós estamos nos dando de aprender também então estamos falando sobre o que não sabemos tá joia assim ó um beijo e um abraço carinhoso pra todos vocês obrigado super abraço boa noite beijo fiquem com Deus e a gente se vê numa próxima live obrigada obrigada Obrigado.